Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou experimentar atum vegano. E esse é o produtinho que eu vou experimentar hoje. Ele é da Fazenda do Futuro, que tem várias opções, já vegetais, né? Tem almôndega, hambúrguer e eu achei, por acaso, esse atum aqui na cidade vizinha, em Jandira. E aqui está escrito que ele é rico em ômega 3 e já é pronto para o consumo. Ele vem assim na caixinha, aí vamos abrir, porque se é pronto para o consumo, já vamos experimentar, né? Ó, vem assim, todo térmico e tem uma pontinha aqui para abrir. Vamos ver se vai dar certo. Eu sou um pouco desastrada para abrir as coisas, mas sabe como é, né? Um pouquinho depois, finalmente, consegui abrir. O cheiro é muito de atum, as gatas já estão em volta aqui de mim. E ó, vamos ver se realmente é bom. Não, pipoquinha, não. A pipoca quer experimentar também. Ó, essa é a consistência dele. Gente, é mais gostoso do que o atum original. Porque ele tem o gosto do atum e ele não é fedido. Eu acho que eu vou fazer, sabe aqueles patezinhos com atum? Igual a gente faz em festa e vou comer no café da manhã. Se sobrar para mim, né? Porque pelo visto, todo mundo aqui está querendo comer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dê um like, compartilha para aquela pessoa que adora coisas veganas diferentes para comer. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.